Salmos, capítulo 143 Salmos, capítulo 14 Salmos, capítulo 14 Vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira a minha alma da angústia e por Tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói todos os que angustiam a minha alma, pois sou o Teu servo.